Fala galera, eu sou o Felipe Zambordini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Free Session E é isso galera, 7 horas da manhã, mais um Free Session O terceiro Free Session aqui do canal E dessa vez vai ser com um grande amigo meu Fernandinho Pitoco Ih, bom dia Coisa boa, hoje não tá tão frio aí ó Que maravilha hein E esse sol ali ó, coisa linda Coisa linda E galera, você que é da grande Florianópolis O Pitoco, além de batinador profissional, é tatuador Qual que é seu Instagram e Instagram do estúdio? O pessoal é Pitoco Tatu Pitoco com K E o oficial da loja é Tatu's House Oficial Chegou Chegou o parceiro Chegou o Diego e o Richard E é isso galera, esse vídeo não é de muitas falas Vamos curtir um rolê com o Fernando Pitoco aqui na pista E é isso galera tá bom E o pairs do que fazer E a ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, que toqueira. Eu não tinha uma sequência, entendeu? Eu não tinha uma conexão, mas agora eu vou mandar. Isso que é free session, né? Free session, caralho. De boa, livrão. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo do canal. Tchau. Tchau. Tchau.